Durante quatro dias, a cidade de Presidente Kennedy viveu momentos inesquecíveis. A APK Fest se tornou uma tradição na região, trazendo muita diversão e cultura para todos. Eventos assim a gente nunca teve, né? E agora sim, é bom demais. Gera renda, todo mundo. Foi muito bom para nós, que o movimento atraiu muita gente e atrai muito o comércio, melhora muito. A abertura do rodeio foi um grande sucesso, sob o comando do locutor, Nelson Ivan Moreno, e a presença do prefeito Batista, vereadores e secretários. Logo após o rodeio, a dupla Débora e Jerusa animou a noite com um show espetacular. O segundo dia foi marcado por quadrilhas juninas, com a participação de alunos da rede municipal e a quadrilha da melhor idade, trazendo muita alegria e tradição para o evento. Dança, hein? Eu amo dançar! Nós ficamos muito agradecidos com a nossa comunidade, beleza, boa! A festa é linda e maravilhosa e é bom para a gente que já tenha uma idadezinha boa. Música voltada para o pessoal das antigas e, é claro, música também para o público mais jovem. Na terceira noite, conhecemos os campeões do rodeio, com montarias emocionantes em touros e cavalos. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter vindo aqui mais um ano, já estive aqui um ano, vim ganhei segundo, e esse ano, graças a Deus, pegou os animais certo e deu certo. Quero agradecer a prefeitura aqui da cidade, Presidente Kennedy, por esse trabalho maravilhoso e bonito. Que Deus abençoe sempre este lugar. A gente fica feliz de ver que o Batista está cuidando da cidade, está deixando a cidade bonita, mas está fazendo também as festividades. Nos procurou para fazer essa festa com rodeio, com shows, com cavalgada e a gente fica muito feliz de ser parceiro. Uma festa preparada com muita dedicação, muito amor, muita responsabilidade. Eu estou achando a administração ótima, entendeu? E eu gosto também de rodeio, esses treinos adoram. E a diferença é fazer bem feito e fazer com carinho, que agradece a todo mundo. Após a competição, as atrações se voltaram aqui para o palco. Vários nomes da música arrebentando e, é claro, trazendo grandes sucessos. No domingo, o evento começou cedo com a tradicional cavogada, reunindo comitivas de várias cidades. Uma festa linda que percorreu várias ruas de Presidente Kennedy. Uma grande festa que vai ficar marcada na história da cidade como uma das melhores edições do Pekka Fest. Rapaz, a nossa comitiva está em todas as cavogadas aqui de Presidente Kennedy. Estamos agradecidos por todo ano nos convidarem e a festa está boa demais. Parabéns à prefeitura por essa grande cavogada, está sendo muito top. Estamos aqui a agradecer a comitiva, assim, para onde tudo. Queremos agradecer ao prefeito pelo convite mais uma vez. Dizer que a festa foi um espetáculo. Só agradecer bem, viu? Falou, moçada! Muito importante estar aqui junto com a multidão. Graças a Deus, o povo está feliz e eu também. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, meu povo. A prefeitura organizou um delicioso churrasco de chão, servido com muito carinho para todos os participantes. Somos muito felizes de estar aqui contribuindo com a festa do Presidente Kennedy, a cavalgada. E fomos convidados para fazer esse churrasco aqui, fogo de chão, varal e tudo. E graças a Deus deu tudo certo. Para encerrar o evento com chave de ouro, muita música com flaguim moral, Weber Aguiar e a banda Pancanejo fizeram shows incríveis, fechando o PK Fest 2024 com muita alegria. Muito bom, um evento super organizado, uma gestão de qualidade, né? Uma administração diferenciada que nós não tivemos no passado. Muito demais, cada dia é melhor do que o outro. Parabéns, prefeito, por essa festa maravilhosa. O comércio cresceu, todos os comerciantes hoje reconhecem o que o prefeito está fazendo no município. PK Fest 2024. Tradição, diversão e cultura. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto